Música Representante especial do assunto Gritter Sunrise, José Austrália, Steph Brex, segunda-não, Assurumalho, Vice-Primer-Ministro, no Ministro Coordenador de Assuntos Econômicos, no Ministro Turismo e no Ambiente, Francisco Qualboa de Lei, Jodicolia Conabá, Desenvolvimento do Setor Turismo e a Timor-Leste. O governo australiano, o Sr. Steph, a monogrupo, o sector privado, é uma boa ideia e funciona, mas o tempo passa a laislo, há 15 anos agora, agora, se faltan 15 anos, vai, 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 vai. Representante Especial Rússia-Australia, Gritter Sunrise, Steph Breck, Sateteng, Governa Austrália na FAT em apoio timor-leste e ao setor turismo, lhe liu acordo com a Baforte Balibó. As you know, I'm here as the Special Envoy for Greater Sunrise and I've talked to you about that already and we see that it's very important for the future economic development of Timor-Leste and I'm glad to be able to discuss that with the Minister as well. Thank you. Laura Saver, Lambertu da Silva, GMN